Com alegria, meus irmãos, minhas irmãs, com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Antes que eu leia o texto sagrado e então com alegria venha compartilhar a palavra que o Senhor tem feito descer ao meu coração para esta noite eu quero que cada um dos irmãos, cada uma das irmãs e todos os jovens saibam de minha alegria também de minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele por sua graça me concede de pela primeira vez poder estar entre vocês o que para mim se constitui de uma grande alegria. Quero também com muita sinceridade, mesmo na ausência, honrar a Deus pela vida do líder, pela vida do pastor desta igreja pastor José Carlos de Lima, a quem eu respeito, admiro, ele que é sem dúvida uma das principais lideranças da nossa igreja que seja neste país e estamos felizes porque o Senhor o tem preservado com vida e com saúde. De maneira que eu quero saudá-lo desejando que Deus siga o abençoando junto de sua família e continue confirmando o trabalho de suas mãos. da mesma forma, honrar a Deus pela vida do pastor Álvaro Cavalcante, vice-presidente desta igreja, obrigado pela forma tão especial com que nos tem recebido nesta noite e eu quero também rogar ao Senhor que siga o abençoando com toda sorte de bênção. Também agradecer a Deus pela vida do pastor Agábio, que é o coordenador dos jovens. evidentemente que um trabalho como este não é realizado só por uma pessoa, mas na sua pessoa eu quero parabenizar a todos que direta ou indiretamente têm contribuído para o avanço do trabalho espiritual neste estado entre os jovens. Obrigado também ao evangelista Rosário, que tem nos assistido desde o momento que aqui chegamos, que Deus o abençoe. Quem aqui de verdade quer continuar ouvindo Deus falar, diga amém. Eu pedi ao pastor Álvaro, ele generosamente me autorizou, mas eu não vou tomar tempo com isso para falar a respeito dos livros que eu trouxe, que estarão ali à disposição de todos vocês após o culto. Há uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para esta noite de sábado e eu quero pelo menos tentar seguir a direção que o Senhor tem me dado para esta oportunidade. Para isto, eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, para que possa abri-la ou venha a abri-la. Muito obrigado. No evangelho escrito por Mateus. Mateus, que na sequência dos quatro evangelhos, que abre o que nós conhecemos como o Novo Testamento, é o primeiro desta série. Logo, é também o evangelho que abre o Novo Testamento. Quando você encontrar o evangelho escrito por Mateus, localize aí, por favor, o capítulo de número dezesseis. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Você ainda tem motivos para dizer aleluia? Que bom. Mateus, capítulo de número dezesseis. Quando você encontrar este capítulo, deste evangelho, identifique aí, por favor, o versículo de número treze. Porque nós leremos a partir deste verso e encerraremos a leitura no verso de número dezoito. Os que encontraram evangelho escrito por Mateus, capítulo dezesseis, do verso treze ao dezoito, por favor, se manifestem dizendo, graças a Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim, E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, Uns, João Batista, Outros, Elias, E outros, Jeremias, Ou um dos profetas. Disse-lhes ele, E vós, Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, O Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Porque não foi carne e sangue quem tu revelou, Mas meu Pai, Que está nos céus. Pois também, Eu te digo, Que tu és Pedro, E sobre esta pedra, Edificarei a minha igreja, E as portas do inferno, E as portas do inferno, Não prevalecerão contra ela, E só os que podem, Digam amém. Muito obrigado, E que Deus, por graça, Mais uma vez, Abençoe a exposição de sua palavra. Eu quero e devo começar, Reconhecendo pelo menos, Duas verdades, A respeito do que nós temos lido nesta noite. Em primeiro lugar, Eu reconheço que, A leitura que nós fizemos, Trata-se de um texto que nos é, Extremamente conhecido. É pouco provável, Que haja alguém aqui, Que de alguma forma, Por menor que seja, O seu contato com a Bíblia Sagrada, Não tenha tido em algum momento, Da sua trajetória cristã, Algum contato com, O texto que nós temos lido. Em que Jesus está perguntando, Aos discípulos, O que estão falando, A seu respeito, E também a promessa, Que ele faz, Sobre, O que Pedro declara, Que ele é. De maneira que, De alguma forma, Nós estamos, Familiarizados, Com esse texto. Em segundo lugar, Esse texto, Não é só, Um texto conhecido, Ele é também, Um texto, Amado por todos nós, Afinal de contas, Nesse texto, Contém, Uma das maiores, Uma das principais, E uma das mais, Belas promessas, Que Jesus fez, A igreja. Então, Por um lado, É um texto conhecido, Por outro lado, É um texto, Amado por todos nós, Porém, Se nós queremos, Pelo menos tentar, E quando eu uso, A expressão, Tentar, Eu estou sendo, Muito sincero, Com vocês, Se queremos, Pelo menos tentar, Entender, Esse texto, Corretamente, E ao entendê-lo, Desta forma, Com a ajuda, De Deus, Buscar, Extrair, Algumas lições, Espirituais, Práticas, E atuais, É preciso, É preciso trilhar, Pelo caminho correto, Da interpretação, Desse texto, E o primeiro passo, Nesta direção, Não é olhar, Apenas, Para o texto, Que nós lemos, Esta é uma tendência, Que nós temos, De ler o texto, E olhar, Apenas, Para o texto, Lido, É preciso, Um cuidado, Especial, Em não olhar, Apenas, Para o que foi lido, Ou seja, É preciso, Olhar, Para além, Do texto, Quando eu estou, Propondo, De olharmos, Para além, Do texto, Eu não estou, Me referindo, Apenas, A ler, O contexto, Ou seja, O capítulo, Como um todo, O que eu estou, Propondo aqui, É que precisamos, Olhar, Também, Para o evangelho, Como um todo, E aqui, Eu prometo, Ser breve, Mas é preciso dizer, Quando Mateus, Escreve, Este evangelho, Assim como, Todos os demais, Livros da bíblia, Ele escreve, Debaixo, Da inspiração, Do Espírito Santo, Agora, Observe, Uma coisa, E é bom, Que você, Dobre, A sua atenção, Para você, Não me interpretar, Mal, Às vezes, Achamos, Ou alguém, Pode achar, Melhor dizendo, Que, Estar, Debaixo, Da inspiração, Do Espírito Santo, É como, Se fosse, Alguém, Fora, De si, Não, Quando Mateus, Escreve, Este evangelho, Ele está, Sob, O domínio, Do Espírito, Mas, Isso, Não, Quer dizer, Que ele, Estivesse, Em transe, Fora, De si, Até, É porque, O Espírito Santo, Não, Rouba, A razão, De ninguém, Pelo, Contrário, O apóstolo, Paulo, Por exemplo, Escrevendo, A igreja, Que estava, Em Roma, Adverte, Aquela igreja, E a nós, Hoje, A prestarmos, Um culto, Não, Emocional, Não, Sentimental, Mas, Um culto, Racional, O apóstolo, Pedro, Por exemplo, Ele, Adverte, A igreja, De Cristo, De que, Nós, Devemos, Estar, Prontos, Para, Respondermos, Com, Mansidão, Não, É a emoção, Mas, É a, Razão, Da, Nossa, Esperança, O problema, E não se preocupe, Que nós vamos chegar lá, O problema, É que, Nós, Temos, A tendência, De, Acharmos, Que, A emoção, É mais, Espiritual, Do que, A razão, E não é, Porque, Quem é que, Deu, Ao homem, A capacidade, De, Se emocionar, Deus, E quem é que, Deu, Ao homem, A capacidade, De, Raciocinar, Deus, Então, Preste atenção, Nisso aqui, Então, Se a fonte, É, É a mesma, O valor, Do que é dado, É o mesmo, Por que, Que eu estou, Dizendo isso, Porque, Quando Mateus, Está, Escrevendo, Este evangelho, Ele, Está, Debaixo, Da, Ação, Do espírito, Mas, Ele, Tem, Clareza, Do que, É, Para ser, Feito, Então, Por exemplo, Primeiro, Ele, Sabe, Para quem, Ele, Está, Escrevendo, Este evangelho, Mateus, Quando, Escreve, Este evangelho, Ele, Escreve, Para, Os, Judeus, É, Por isso, Que, Você, Não, Vai, Encontrar, Neste evangelho, A, Expressão, Reino, De, Deus, Mas, Você, Vai, Encontrar, A, Expressão, Reino, Dos, Céus, Aí, Alguém, Diz assim, Ah, Reino, De, Deus, É, Coisa, E, Reino, Dos, Céus, É, Outra, Não, Tratam-se, Da, Mesma, Coisa, É, Que, Como, Mateus, Está, Escrevendo, Para, Os, Judeus, E, Judeus, Evitam, Usar, O, Nome, Deus, Em, Respeito, E, Mateus, Quer, Ser, Lido, Por, Esse, Público, Ele, Então, Respeita, A, Crença, Desse, Público, Para, Não, Ter, Barreiras, Na, Sua, Leitura, Então, Mateus, Escreve, Este, Evangelho, Pensando, Nos, Judeus, Mas, Não, É, Só, Sobre, Isto, Jovens, Que, Mateus, Tem, Clareza, Ele, Também, Tem, Clareza, Sobre, Escrever, Qual, É, Tema, Central, Deste, Evangelho, O, Tema, Central, Deste, Evangelho, Não, É, Outro, Senão, O, Fato, De, Exaltar, Que, Jesus, É, O, Rei, Do, Judeus, E, Que, Em, Cristo, Se, Cumprem, Todas, As, Profecias, E, Promessas, Feitas, No, Antigo, Testamento, Então, Se, Você, Ler, Com, Atenção, Este, Evangelho, Você, Perceberá, Nas, Suas, Páginas, Sagradas, De, Que, Mateus, Está, Exaltando, O, Fato, De, Que, Em, Cristo, O, Pai, Cumpre, Todas, As, Profecias, Proferidas, No, Antigo, Testamento, Mas, Não, Só, Isso, Para, Avançarmos, Um, Pouco, Mais, O, Evangelho, Escrito, Por, Mateus, É, O, Evangelho, Que, Mais, Trata, A, Respeito, Da, Vida, Prática, Da, Igreja, Como, A, Igreja, Deve, Se, Comportar, Rapidamente, Aqui, Por, Exemplo, É, Em Mateus, Que, Nós, Temos, Com, Detalhes, A, Respeito, De, Como, Devemos, Nos, Comportar, Quando, Vemos, Um, Irmão, Nosso, Cometendo, Algum, Pecado, O, Que, É, Ensina, O, Problema, É, Que, Quase, Sempre, Não, Cumprimos, O, Que, Jesus, Nos, Orienta, Dizemos, Ser, Discípulos, Dele, Mas, Não, Seguimos, As, Suas, Orientações, Nas, Coisas, Mais, Básicas, Ele, Disse, Se, Você, Como, Meu, Discípulo, Ver, Um, Irmão, Seu, Cometendo, Um, Pecado, Não, Sai, Espalhando, Por, Aí, Não, Você, Não, É, Tão, Corajoso, Você, Não, É, Amante, Da, Verdade, Vá, Até, Este, Irmão, Adverte-o, Tá, E, Se, Depois, De, Um, Tempo, Eu, Pegá-lo, Fazendo, A, Mesma, Coisa, Aí, Eu, Já, Posso, Divulgar, Não, Chama, Uma, Testemunha, Vá, De, Novo, Nele, Adverte-o, Tá, E, Se, Eu, Encontrá-lo, A, Terceira, Vez, Agora, Eu, Tenho, Que, Para, As, Redes, Sociais, Não, Agora, Você, Leva, Para, Quem, O, Da, Igreja, Então, Percebam, Que, Mateus, Vamos, Adiantando, Aqui, Percebam, Que, Quem, Me, Ouve, Aqui, Diga, Amém, Mateus, Ele, Trata, Sobre, A, Vida, Prática, Da, Igreja, Não, É, A, Toa, Jovens, Não, É, A, Toa, Irmãos, Que, É, Neste, Evangelho, Que, Nós, Encontramos, Com, Riqueza, De, Detalhes, O, Momento, Em, Que, Jesus, Ele, Vai, Proferir, A, Palavra, Igreja, Diga, Forte, Passou, Uma, Vez, Só, Por favor, Diga, Igreja, Ele, Vai, Proferir, A, Palavra, Igreja, Pela, Primeira, Vez, Aliás, Esta, É, A, Primeira, Vez, Que, A, Palavra, Igreja, Aparece, Desta, Forma, Na, Bíblia, Sagrada, E, Quem, É, Que, Usa, Esta, Palavra, Pela, Primeira, Vez, Ora, Quem, Usa, Ela, Pela, Primeira, Vez, É, Aquele, Que, Tem, O, Direito, De, Falar, Sobre, Ela, Pela, Primeira, Vez, Que, É, Dono, Dela, Isso, É, Jesus, Cristo, Porque, Ele, Disse, Edificarei, A, Minha, Igreja, É, Ele, E, Mateus, Como, Tem, Este, Cuidado, Preste, Atenção, Nisso, Como, Tem, Este, Cuidado, De, Tratar, Sobre, A, Vida, Prática, Da, Igreja, É, Ele, Que, Com, Riqueza, De, Detalhes, Vai, Nos, Contar, Como, Se, Deu, O, Momento, Em, Que, Jesus, Trata, Sobre, A, Igreja, Pela, Primeira, Vez, E, Observem, Ele, Começa, Registrando, O, Lugar, Escolhido, Por, Jesus, Primeiro, Para, Conversar, Com, Seus, Discípulos, Segundo, Para, Prometer, Que, Edificaria, A, Igreja, Sobre, A, Pedra, Que, Pedro, Declarou, Que, Ele, É, E, De, Que, As, Portas, Do, Inferno, Não, Prevaleceram, Contra, Sua, Igreja, Não, É, Qualquer, Momento, Não, É, Qualquer, Promessa, Não, É, Qualquer, Fato, Este, É, Um, Momento, Extraordinário, Preste, Atenção, Nisto, Este, É, Um, Momento, Extraordinário, É, Um, Momento, Especial, Da, História, E, Agora, Qual, É, O, Lugar, Que, Jesus, Escolhe, Para, Falar, Sobre, Isso, Não, Não, Jerusalém, Não, Não, É, A, Capital, Não, Não, É, A, Sede, Da, Religião, Judaica, Não, Mateus, Diz, Aliás, Ele, Não, Diz, Que, É, Cesareia, De, Filipe, Ele, Diz, Que, É, Partes, De, Cesareia, De, Filipe, A, Você, Que, Está, Atento, Porque, Jesus, Escolhe, Partes, De, Cesareia, De, Filipe, Bom, Para, Descobrir, Isso, Nós, Temos, Que, Entender, Um, Pouco, Rapidamente, Eu, Prometo, Do, Que, Se, Trata, Cesareia, De, Filipe, Dentre, Outras, Características, Cesareia, De, Filipe, Era, Uma, Região, Majoritariamente, Habitada, Por, Gentios, Isto, É, Não, Judeus, Uma, Vez, Que, São, Gentios, Na, Visão, Dos, Judeus, Repito, Dos, Judeus, E, Não, Da, Bíblia, E, Nem, De, Deus, Na, Visão, Dos, Judeus, Gentios, São, Todos, Aqueles, Que, Estão, Fora, Do, Plano, Redentivo, De, Deus, Ou, Seja, Cesareia, De, Filipe, Preste, Atenção, Nisso, Era, Considerada, Uma, Região, Amaldiçoada, Pelos, Judeus, Mais, Do, Que, Isto, Mais, Importante, Os, Fariseus, Os, Líderes, Religiosos, De, Israel, Não, Frequentavam, Cesareia, De, Filipe, Jesus, Vai, Tratar, Sobre, A, Igreja, Pela, Primeira, Vez, E, Ele, Escolhe, Um, Lugar, Em, Que, Ele, Sabe, Que, Fariseu, Não, Vai, Por, Que, Ele, Escolhe, Este, Lugar, É, Claro, Jesus, Sempre, Soube, Que, Sempre, Quando, Se, Encontrava, Com, Fariseus, Havia, Embate, Havia, Debate, Havia, Desgaste, Havia, Dissensão, Mas, Agora, Jesus, Quer, Um, Ambiente, De, Tranquilidade, Para, Você, Que, Está, Atento, Aqui, Diga, Bem, Forte, Para, Se, Uma, Vez, Só, Por, Favor, Diga, Assim, Um, Ambiente, De, Paz, Exatamente, Isto, Jesus, Procura, Um, Ambiente, De, Paz, Para, Falar, Sobre, A, Igreja, Pela, Primeira, Vez, É, Claro, Sem, Palavras, Jesus, Está, Emitindo, Uma, Mensagem, Qual, É, Esta, Mensagem, De, Que, Ele, Projetou, Para, Sua, Igreja, Que, Ela, Seja, Um, Ambiente, De, Paz, Jesus, Está, Dizendo, Isso, Com, Essa, Atitude, A, Minha, Igreja, Não, Pode, Ser, Um, Ambiente, De, De, Embate, De, Dissensão, De, Competição, De, Divisão, Não, A, Minha, Igreja, Deve, Ser, Marcada, Por, Um, Ambiente, De, Paz, E, Não, Só, Isto, Ela, Deve, Promover, A, Paz, Onde, Está, Um, Jovem, Que, Está, Entendendo, Isso, Levante, Uma, De, Suas, Mãos, E, Diga, Bem, Forte, A, Igreja, Não, Isso, Não, É, Forte, Diga, Forte, Diga, A, Igreja, Não, É, Lugar, De, Nem, De, Divisão, Nem, De, Competição, Diga, A, Igreja, É, Lugar, De, Paz, A, Igreja, Deve, Promover, A, Paz, Aí, Dá glória a Deus, Quem acha que tem que dar glória a Deus, Mas, Seguindo, As informações, De Mateus, Jesus, Começa, Então, A, Conversa, Se o estimado e respeitado pastor, José Carlos de Lima estiver nos assistindo, Ele sabe do que eu vou dizer aqui, Melhor do que, Principalmente eu, E melhor do que, Todos nós aqui, Aqui, O que está acontecendo, É uma, AGE, Uma, Assembleia, Geral, Extraordinária, Jesus, Tira os seus discípulos, Da rotina, Do dia a dia, Vamos mudar a agenda, Aí vão para a cesareia de Filipe, Qual é a pauta da reunião? Duas, Primeira pauta, Vamos lá, Quem, Dizem, Os homens, Ser, O filho, Do homem, Para você que está atento, Observem os detalhes, Da pergunta, Quem, Não é o que, É quem, Dizem os homens, Ser, Não é fazer, Então vamos de novo, Sem pressa, Que a igreja que prioriza a palavra, A gente tem essa vantagem, Não é, O que os homens, Dizem, Não, É quem, O que, É uma coisa, Quem, É outra, Quem, Dizem os homens, Não é, Fazer, Mas é, Quem, Dizem os homens, Ser, O filho, Do homem, Aí você, Encontra aí, Um grupo de crentes, Aos que estão atentos, Aqui é claro, Que diz assim, Eu não estou, Preocupado, Com o que falam, De mim, Não, Ó, Eu ouvi, Estes dias, Alguém falando, Aí a pessoa, Dizem assim, Eu não estou nem aí, Para o que falam, De mim, Tem gente, Que é tão íntima, De Deus, Que ainda fala assim, Ó, Porque o meu negócio, É eu, E Deus, É, Espera aí, Vamos voltar aqui, Olhem para cá, A pessoa, Se julga, Tão íntima, De Deus, Que ela diz, Eu não estou nem aí, Para o que falam, De mim, Meu negócio, É eu, E Deus, Então você está melhor, Do que Jesus, Porque Jesus, Marcou uma reunião, Só para saber, O que os outros, Estavam falando dele, E vou dizer mais, Se puder, Só me dar um pouquinho, De retorno, Eu não falo mais, Sobre isso, E vou dizer mais, Esse negócio, De crente, Que diz, Não estou nem aí, Para o que falam, De mim, Possivelmente, É porque tem alguma coisa, Para esconder, Porque Paulo, Dizia assim, Vocês podem ler, Minha vida, Porque a minha vida, É uma carta aberta, É, Eu sei que é ruim, Mas é o que tem, Para hoje a noite, Quem, Os homens, Dizem, Obrigado, Dizem, Ser, Aí, Lá vem a resposta, Tem que, Tem que atentar, A pergunta é, Quem, Dizem os homens, Ser, Diga assim, Quem, Ser, Olha a resposta, Ah, Senhor, Esses dias aí, Eu passei, Num lugar, E eu ouvi, Alguém dizer, Que para eles, Tu és, João Batista, Oh, Nada mal, João Batista, Pode ser considerado, O profeta, Da palavra, Tá, E que mais, Ah, Senhor, Esses dias aí, Eu ouvi alguém, Conversando, E dizendo, Que tu és, Elias, É, Nada mal, O representante, Dos profetas, E Elias, Pode ser considerado, O profeta, Dos sinais, Mais alguém, Ah, É verdade, Senhor, Já ia me esquecendo, Esses dias aí, Eu ouvi alguém, Dizer, Que tu és, Jeremias, O profeta, Das previsões, Então vai lá, João Batista, Da palavra, Elias, Dos sinais, Jeremias, Das previsões, Olha o resumo, Da ópera, Ou, Um, Dos, Profetas, Vamos voltar, Na pergunta, Jesus pergunta, Quem, Não é o que, Profeta, Não é quem, Profeta, É o que, Quem, Dizem, Os homens, Ser, Não é fazer, A resposta, É, Para eles, Tu és, Um profeta, Que fala, Que faz sinais, E que dá previsões, Olha só, Falar, É ser ou fazer? Vamos lá, Vai lá, De novo, Falar, É ser ou fazer? Obrigado, Operar milagres, É fazer ou ser? E dar previsões, Fazer, Por isso que termina dizendo, Ou, Um dos profetas, Porque vamos lá, Como é que você, Identifica um profeta? É pelo que ele é? Ou pelo que ele faz? É pelo que ele faz, Então vamos voltar, Na pergunta, A pergunta é, Quem, Os homens, Dizem ser? A pergunta não é, O que os homens, Espero que eu faça? A pergunta é, Na dimensão do ser, A resposta, Está na dimensão, Do, Fazer, Vamos pensar um pouco mais, Nós vamos chegar lá, Agora, É claro, Que não é tarefa fácil, Esse negócio, De responder, Quem é? O que é mais fácil, Responder? O que você faz, Ou quem você é? Pense numa conversa, Com alguém que você ainda, Não conhece direito, Está conhecendo naquele momento, Geralmente a primeira pergunta, Qual é? Qual é o seu, Nome? Aí você quer conversar, Um pouquinho mais, Geralmente qual é a segunda pergunta? O que é que você, Faz? Que na verdade, Você está perguntando o que? Você trabalha com o que? Aí se você depois perguntar, E quem é você? É capaz da pessoa dizer, Eu já te falei meu nome, Não, Quem é você é uma coisa, E qual é o seu nome é outra, Vamos pensar um pouquinho mais aqui, Imagine que eu te dê um papel, E uma caneta, Fica em paz, Higienizada, Porque agora tem que falar também, Que é higienizada, Imagina que eu te dê, Uma, Passe aqui um papel, Com uma caneta, Mergulhada no álcool, Em gel, Tá? Bem mergulhada mesmo, Ficou ali 24 horas, Fica em paz, Aí, Eu te digo assim, Por favor, Diga quem você é, Em no mínimo, 20 linhas, Irmão, Ia ser uma enrolação, Passional, A pessoa começaria assim, Eu, Vírgula, Fulano de tal, Sobrenome tal, Vírgula, CPF tal, Vírgula, RG tal, Domiciliado, A rua tal, Endereço tal, Filho de não sei quem, Trabalho, Só para enrolar, Por quê? Olhe para cá, Olhe para cá, Porque não é tarefa fácil, Você dizer, Quem é você, Mas é isso que Jesus está perguntando, Quem, Sou eu, Para os de fora, Ah, Para eles tu és, Um profeta, Aí Jesus olha, E na verdade, Com muito respeito, Passional, Me dirijo ao senhor, Na verdade Jesus releva, Tipo assim, São os de fora, É a visão deles, A meu respeito, Uma visão limitada, Mas tudo bem, Segunda pauta da reunião, É o extraordinário, Isso é o que eles falam lá, É, Agora, E vocês, Isso, Vocês, Que andam comigo, Comem comigo, Isso, Isso aí, Vocês que cantam para mim, Isso, Vocês que frequentam culto, É, Vocês que inclusive, Pregam no meu nome, Quem, Sou eu, Para vocês, Para vocês, Não, Dá para imaginar, A cena, O texto não diz, Mas eu imagino, Tiago, Cutucando o seu irmão João, Dizendo, Vai, Você, Você não é o chegado, Dele, Não é você, Que reclina a cabeça, No peito dele, E que há de ser chamado, De um discípulo amado, Vai lá, Diga, Quem, Ele é, Eu imagino, João olhando, Fica quieto, Sei não, Pode escar não, De repente, Levanta Pedro, Não perca isso aqui, De repente, Levanta Pedro, Que ainda não era Pedro, Era só Simão Barjonas, Levanta e diz, Eu sei, Quem tu és, Só tu, Sei, Então vai lá, Me diga, Quem eu sou, Ah, O Senhor, Tu és, O Cristo, Vírgula, Agora é que vem mesmo, O Filho, Do Deus, Vivo, É bonito, Né? Eu preciso adiantar aqui, É bonito, É, É, Quando Ele declara, Tu és, O Cristo, Filho do Deus, Vivo, Jesus reage, Na hora, E aí, Jesus já diz assim, E você, É um, Bem-aventurado, Porque já que você descobriu, Quem eu sou, Eu vou te dizer, Quem você vai ser, A partir de hoje, Agora, Por que Jesus reage, Dessa forma, O que é, Que de tão especial, Pedro declara, Pedro faz, Uma declaração, Dividida em duas partes, Primeira, Tu és, O, Cristo, Cristo, Segunda parte, O Filho do Deus, Vivo, É interessante, Porque Marcos, Quando conta essa história, Ele só conta, Pedro declarando a primeira parte, Tu és, O Cristo, Por que? Pelo propósito, Do Evangelho de Marcos, Isso é uma outra questão, Mas Mateus, Conta a declaração toda, Tu és, O Cristo, O Filho do Deus, Vivo, Porque, Deixa eu lhe dizer, Uma coisa, Jovens, Se Pedro, Ficasse, Só na parte, Tu és, O Cristo, Não seria suficiente, E eu vou te dizer, Por que? O que que significa, Cristo? Claro que vocês sabem, É só título de lembrança, Cristo significa, O ungido, Então diga assim, O ungido, Quando Pedro diz, Tu és o Cristo, Ele está dizendo, Tu és, O ungido, Agora vamos lá, Para que serve, A unção? Eu vou ter que tocar, Nesse ponto aqui, Tá? Por exemplo, Alguém canta, E a pessoa diz assim, Fulano de tal, Canta na unção, É mesmo? É, Como é que você sabe? Não, Porque toda vez que ele canta, Pera aí, Toda vez que ele canta, Eu sinto, Ah é? É, E o que você acha do fulano? Não, Aquele lá não canta na unção, Não, Não, Por que? Não, Porque quando ele canta, Eu não sinto nada, Então pera aí, Você está me dizendo, Que quem define, Se a pessoa é ungido ou não, É o seu sentimento, É isso que você está me dizendo? Então você agora, É a referência, De quem é ungido ou não, Quer saber quem é ungido? E aí, Sentiu? Sentir, É ungido, Não sentiu? Não é ungido, Não, Não, Pregador é o que mais sofre, Não, Fulano de tal, Prega na unção, Não, Como é que você sabe? Viu a velocidade que ele prega? E o fulano? Não, Aquele lá não é ungido não, Devagar demais, Ah, Então agora você está me dizendo, Que quanto mais ungido, Mais rápido, Quanto menos ungido, Mais devagar, Eu vou dizer mais aqui, Por que que a gente só glorifica, Quando alguém canta bem? Quando atinge o agudo, Aleluia, Quando é desafinado, Senhor, Tem misericórdia, O que que a gente está cultuando? É a Deus ou ao talento? Nós viemos aqui, Para cultuar, A Deus, A Deus, Para que serve a unção? Olhe para o antigo testamento, Quem recebia a unção? Todo mundo? Não, Não, Só recebia a unção, Rei, Sacerdote, Profeta, Ou seja, Só recebia a unção, Quem tinha alguma coisa para fazer, Desocupado, Não recebe a unção não, Não, Eu fui no culto, Fui lá, Estava triste, Aí eu recebi uma unção tremenda, É? Como é que você sabe, Que você recebeu uma unção tremenda? Não, Porque eu estava desanimado, Fiquei animado, Não, Você ficou animado, Mas isso não quer dizer que seja unção, Porque a unção só vem, Na vida de quem, Decide fazer alguma coisa para Deus, Quem quer unção aqui? Tem gente que já até desistiu, Vou perguntar de novo, Quem quer unção aqui? Então procure alguma coisa para fazer, Pelo reino de Deus, Então, Então, a unção, É a capacitação, Para fazer algo para Deus, Então, preste atenção nisso, Quando Pedro diz, Tu és o Cristo, É bonito isso, E é verdade, Mas sabe o que ele está dizendo? Tu és o único capaz, De fazer com perfeição, Aquilo que o Pai determinou para o Senhor fazer, É, isso é bonito, E é verdade, Mas ainda está no campo do fazer, Se ele parasse aqui, A sua resposta seria semelhante aos de fora, Mas ele olha para Jesus e diz, Mas o Senhor não é só alguém, Capaz de fazer as coisas com perfeição, Tu és mais do que isso, Além de ser o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, Pronto, Pronto, Quando ele olha para Jesus e diz, Tu és o Filho do Deus vivo, Ah, meu irmão, eu não tenho dúvida, Os olhos de Jesus brilharam, Porque o que é que Pedro está dizendo, Quando ele afirma, Tu és o Filho do Deus vivo, Sabe o que ele está afirmando? Ele está afirmando, O que o próprio Jesus falou de si mesmo, Em João 3,16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Que deu o seu Filho o quê? Só mais uma vez, Diga bem forte, Para que essa vizinhança saiba, Que está tendo congresso de jovens pentecostais, Diga, Filho, Não, mais forte, Diga, Filho, Unigênito, 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 Agora deixa eu dizer bem direto aqui, Unigênito, Não quer dizer único, Unigênito, É a junção de duas palavras, Uni, De único, E gênito, E gênito, De gênesis, Princípio, Origem, Natureza, Procedência, Fonte, Quando Jesus é apresentado como, O unigênito, Filho de Deus, O texto quer dizer, Ele é o único, Que vem de Deus, Que procede de Deus, Que tem a natureza de Deus, Que tem a essência de Deus, Ele é, O próprio, Deus, Ainda tem crente, Que se alegra, Com essas coisas, Quem se alegra, Em saber, Que você está servindo, Aquele que é, O próprio Deus, Oh glória a Deus, Lembra, Lembra, Quando Filipe, Chega em Jesus, E diz, Mostra-nos o Pai, Hã? É, Por favor, Mostra-nos o Pai, Meu irmão, Jesus ficou chateado, Porque de imediato, Jesus disse, O que que é? Vocês estão comigo, Há tanto tempo, E a esta altura, Vocês me pedem, Para que eu lhes mostre o Pai, Vocês não entenderam, Que quem vê a mim, Vê o Pai, É nesse contexto, Que Tomé já tinha falado, Então mostra-nos o caminho, Não entenderam nada mesmo, Ô Tomé, Eu sou, O caminho, E a verdade, E a vida, Olha agora, Aí Jesus diz assim, Ele não diz, Ninguém vai, Porque se ele dissesse, Ninguém vai, Ele estaria falando, De outro ser, Mas ele diz o que? Ninguém, Vem ao Pai, A não ser por mim, O que que Jesus está dizendo? Porque quem chegou em mim, Já chegou no Pai, Porque eu e o Pai, Somos um só, Um só, Quem deseja adorar a este Jesus, Levante a sua mão, E dê um brado de glória, Eu vou dizer isso aqui, Eu sei quando eu estou pregando, Eu sei quando eu estou ensinando, Mas eu sei quando eu estou profetizando, E aqui eu vou profetizar a palavra, Quando Pedro declara, Tu és, O filho do Deus vivo, Na mesma hora Jesus reage, E diz, E você é um bem-aventurado, Por isso eu te digo que tu és, Pedro, Ou seja, Já que você descobriu quem eu sou, Eu vou mudar o seu nome hoje, Porque não há quem descubra quem Jesus é, Para continuar sendo a mesma pessoa, E sempre quando alguém declara, Quem ele é de coração, Ele reage positivamente em seu favor, Foi assim com Pedro, Foi assim com Marta, Jesus entra em Betânia, Lázaro está morto há quatro dias, Jesus vai conversando com Marta, Daqui a pouco Jesus pergunta, Você não crê? Ela diz, Eu creio, Aliás, Eu creio mais, Eu creio igual Pedro, Tu és o Cristo, O filho de Deus, Que havia de vir ao mundo, Quando ela declara isso, Jesus olha para ela e diz, Cadê Maria? E outra coisa, Onde é que vocês colocaram o morto? Como quem diz, Porque você declarou quem eu sou, Eu vou te mostrar, O que eu sou capaz de fazer, Aqui hoje por você, Se hoje você declarar quem Jesus é, Ele reage, Em teu favor, Agora! Eu vou adiantar aqui Fechei a Bíblia Mas pelo menos isso aqui eu tenho que falar Tu és o Cristo O Filho Do Deus Vivo Agora Aí Jesus olha E de imediato Já que você falou Quem eu sou Deixa eu te dizer quem você vai ser Pera aí Aí Jesus assim E você Agora senhores obreiros com todo respeito Dá para imaginar Pedro com a personalidade que ele tinha Ouvindo esse elogio de Jesus Tu és o Ninguém conseguiu dizer quem Jesus era Mas ele conseguiu Já é uma coisa a se considerar Aí Jesus diz E você É um bem Aventurado Ou seja Você é mais do que feliz Em outras palavras E você é diferenciado Dá para imaginar Pedro ouvindo isso Meu irmão Conhecendo a trajetória de Pedro Eu tenho quase certeza Não posso afirmar Aqui ele deu uma olhadinha de canto de olho assim Como quem diz Como quem diz Posso fazer nada O que que eu posso fazer Se vocês Não descobriram o que eu descobri Paciência Porque tem gente Que morre afogado Num pingo d'água Eu vou falar isso aqui É Vou Eu vou falar Aqui ó Ô meu Deus É demais Ah meu Ele morre afogado Num pingo d'água Vai ser consagrado A diácono Diácono Está só começando Fala fino Que é uma maravilha Aleluia Jesus Aleluia Aleluia Dia da consagração Ajoelha Para ser consagrado Falando fino Obrigado Jesus Ai Jesus Fino Quando levanta da consagração Aleluia Aleluia Não Não Aí vai dormir com a esposa No outro dia acorda A esposa toda feliz Porque agora está casada Com um diácono Mal sabe ela Que esse é o problema Da vida dela Que daí ela acorda Feliz da vida E diz para o marido Assim Bom dia meu amor Ele amor não Diácono Fulano de tal É por isso Que Deus não dá asa Para algumas ovelhinhas Por aí Vou terminar Tu és um bem Aventurado Vou terminar Vírgula E antes que você Se invaideça Pedro Eu vou te dizer Por que você é Bem-aventurado Ah eu sou bem-aventurado Por que Eu fui o escolhido Para receber a revelação Não Eu sou bem-aventurado Porque eu descobri O que os outros Não descobriram Não Então por que Eu sou bem-aventurado Jesus responde Porque não foi Carne Nem sangue Quem tu revelou Mas o meu pai Que está Nos céus Deixa eu tentar explicar aqui E eu prometo que eu termino Deixa eu tentar explicar isso aqui O que Jesus está dizendo é Pedro Você não é bem-aventurado Porque você recebeu a revelação Não Você não é bem-aventurado Porque você viu O que os outros não viram Não Você não é bem-aventurado Porque você descobriu O que os outros não conhecem Não Você é bem-aventurado Porque o meu pai Quis revelar Para você Então na verdade Você não é bem-aventurado Por sua causa Você se tornou bem-aventurado Por causa do meu pai Não tem nada a ver com você Não é porque você descobriu Mas foi porque o meu pai Decidiu revelar para você Paulo explicou isso em Efésios 2 Paulo grita para a igreja em Éfeso Vocês são salvos Amém Porque somos bons Não Porque vocês não são salvos Pelas obras Não Não Então nós somos salvos Pelo que? Pela graça E para acessar a graça Mediante a fé Ah, mas a fé é minha? Não E isso não vem de vós É dom De Deus Então olha só A salvação Grita bem forte assim A salvação É pela graça A graça É acessada Pela fé E a fé Não é minha Vem de Deus Então diga assim A salvação Vem de Deus A graça Vem de Deus A fé Vem de Deus Tudo 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 Vem de Deus E o que que resta pra mim? Ajoelhar Baixar a cabeça Abrir as mãos Receber E agradecer Quem está entendendo A voz de Deus Aqui Com a permissão Do pastor Álvaro Do pastor Agarro Esteja em pé Adorando ao Senhor Nesta noite Você é um bem-aventurado Quem ainda me ouve aqui Diga amém Deixa eu te dizer mais isso E você É um bem-aventurado Porque não foi carne Nem sangue Olhem pra cá Quem tu revelou Diga bem forte Revelação Revelação O que que é revelação? Imagina isso aqui A revelação não é uma toalhinha Tá? É só Imagina aqui Um véu Todos nós Aí onde vocês estão Aqui está o véu Todos nós que aí estamos Não sabemos Não sabemos o que tem Aqui atrás Queremos saber Mas não sabemos E como é que faz Pra eu saber? Você não faz nada Porque o único Que tem acesso E a autoridade Pra tirar o véu É quem está Por detrás do véu E esse que está Por detrás do véu Não depende Da gente Pra nada Nada Se você o adora Ele é quem ele é Se você não o adora Muda nada Ele ainda é quem ele é Se você é santo Ele é santo Se você peca Então Não muda nada Se você o serve Ele é Deus Se você Ah, não quero mais servi-lo Então Quem perde é você Porque pra ele É isso mesmo Ele não depende Da gente Pra nada Aí ele está Atrás do véu E nós aí Aí um dia Ele fala assim Eu não dependo Desse povo Pra nada Mas por amor Eu vou fazer isso aqui Eu vou levantar A ponta do véu Quando ele levanta A ponta do véu Sabe o que está acontecendo? Revelação 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 é levantar A ponta do véu E quem não via Agora vê Quem não conhecia Agora conhece Quem não sabia Agora sabe Quem era cego Agora enxerga E tem crente Que não se alegra Com isso O que mais Vai te alegrar Deus se revelou A nós Pastor Alvaro Com todo respeito Mas me permita Dizer isso aqui Porque esses jovens Precisam ouvir isso Deus Levantou A ponta do véu Pra vocês Tá bom Pastor Elias Eu vou ser breve Então por que Que eu sofro O que outras pessoas Até não crentes Não sofrem Ah Que pergunta boa Segundo aos Coríntios 4 e 4 Nos quais O Deus Com D minúsculo Deste século Segou O entendimento Não é dos homens É dos incrédulos Para que não venha Ao pleno conhecimento Da verdade Que é Cristo A imagem De Deus Olha só Pra você que está Atento aqui O Deus Deste século Incapacita os incrédulos De conhecer Quem Cristo é Verso 4 Pula Pula os 5 E os 6 Segundo aos Coríntios 4 e 7 Aí Paulo diz assim Temos Porém Volta o verso 4 O Deus Nesse século Cegou o entendimento Dos incrédulos Eles não tem a revelação Verso 7 Temos Porém Esse porém Quer dizer o que? Eles não tem Mas nós Nós temos Temos o que Paulo? Este tesouro Não é um É este Então não é o Espírito Santo O Espírito Santo é um tesouro Mas não está falando dele Este É referente ao verso 4 Eles não tem a revelação Mas nós Então esse tesouro ali É o que? A revelação E essa revelação Está escondida onde? Em vaso Diga bem forte De barro Aí ele diz Para que a excelência do poder Seja de Deus E não de nós Vou encerrar aqui Paulo está dizendo Eles não tem Mas nós temos E o que temos Está em vaso De barro Por que Paulo escreve isso? Porque ele estava sendo questionado Como é que Paulo pode ser de Deus Se ele só sofre? Vive sem dinheiro Sem saúde Vive preso Perseguido Apedrejado Alguém que sofre Não pode ser de Deus Aí ele escreve dizendo O tesouro Está escondido Em vaso Em vaso De barro Por que ele escreve isso? Porque a igreja em Corinto Entendia o que ele queria dizer Era uma prática Que se tinha na época A pessoa tinha ouro Não precisava do ouro Derretia o ouro E escondia em vaso de barro Tapava Escondia no deserto Passava o tempo Preciso do ouro Vai no deserto Pega o vaso Só que o tempo passou O ouro derretido Endureceu Pelo lado de dentro do vaso Qual a única forma De tirar esse ouro? Quebrando o vaso Paulo está dizendo Sabe por que eu sofro? Porque Deus escondeu Dentro de mim um tesouro E para tirar Ele me quebra Todo dia Para revelar O que ele plantou Dentro de mim Já tem jovens Entendendo a voz de Deus Quem reconhece Essa verdade Levante a mão E dê o melhor Glória a Deus Nós vamos orar aqui Mas eu quero saber Onde está a primeira pessoa Que deseja entregar A sua vida Ao Senhor Jesus Agora Onde está você? Pela internet Você pode interagir aí Com aqueles que estão Administrando A página da igreja Mas aqui também Onde está a primeira pessoa Que deseja Nesta noite Confessar que Jesus Cristo É o Filho de Deus E você ser também Um bem-aventurado Onde está a primeira pessoa? Eu vou esperar você Por dois minutos Apenas Aí no telão Você que nos assiste Pelo telão Se há alguém aí Que deseja Ter os seus pecados Perdoados Saia daí Onde você está A porta Será aberta Para você E você virá aqui Receber A oração Da igreja Onde está A primeira pessoa Eu vou aguardar Você que se afastou Dos caminhos Do Senhor Já tem uma pessoa Pela internet Se vale glória a Deus Dê glória a Deus Onde está A segunda vida Para Jesus Eu sei Que aqui Há alguém Que precisa Voltar Para os caminhos Do Senhor Agora Onde está Você E eu estou Sendo Bem objetivo Você Precisa Voltar Para os caminhos Do Senhor Agora Você ainda Tem Um minuto Para sair Do teu lugar Ter os seus pecados Perdoados Ter o seu passado Deletado Apagado Lançado Nas profundezas Do mar Onde está Você Que reconhece Que precisa De uma mudança De vida Aqui está A primeira vida Uma jovem Preciosa Para Jesus Faça Festa Porque pelo menos No céu Já está Tendo Festa Na galeria Saia Do teu lugar Saia Do teu lugar Eu conheço A voz Do meu Deus Há mais Alguém Que precisa Voltar Para os caminhos Do Senhor Do Senhor Agora Há quem diga O dia De amanhã Não te pertence Não é o dia De amanhã É a vida Que não te pertence O salmista Diz No favor Está a vida Tem gente Que diz assim Eu não gosto De dever favor Para ninguém Então não deveria Nem ter nascido Porque a gente Já nasce De favor A gente Já nasce Defendo Onde está Você Que deseja Entregar a vida Que Deus Te deu Nas mãos Dele Porque ele Vai requerer Esta vida Onde está Você Mais uma Pessoa Aceitou O Senhor Pela internet Mas eu Vou insistir Mais uma Vez Você Precisa Usar Os mesmos Pés Que te Levaram Para longe De Deus Para trazer Trazê-lo De volta Para os Pés Do Senhor Eu te chamo A última vez Onde está Você Onde está Você Se você Jovem Está perto De alguém Que se afastou Dos caminhos Do Senhor O Espírito De Deus Está falando No meu Espírito Que há Alguém Aqui Que precisa Voltar Para os Caminhos Do Senhor É agora Eu vou Te dar Trinta Segundos Porque eu Preciso Encerrar A minha Participação Você Ainda Tem Vinte Segundos Saia Do teu Lugar Ah Mas eu Não estou Com vontade Venha Sem vontade Mesmo Ah Mas eu Estou Sem força Venha Sem força Mesmo Dê o primeiro Passo E o Senhor Vai restaurar Sua vida O Senhor Vai restituir O que você Perdeu Onde está Você A oportunidade A oportunidade Representando A igreja Recebê-la Com muita Alegria Se for Possível Obrigado Amém Amém